Música Meus irmãos e minhas irmãs Importante para nós, já agora neste tempo As vésperas da celebração Da encarnação de Deus na história, na nossa história humana A palavra que nós acabamos de ouvir Porque ela nos dá o tom Tem aquela expressão que diz Coloca o pingo no zis, no i Exatamente Colocar o pingo no i É fundamental Para que a gente celebre um bom Natal Compreender O significado O sentido Destes dias que vivemos Agora Já no fim do advento As vésperas do Natal Na carta aos romanos Foi dito uma coisa muito importante Foi dito que o mistério de Deus E disse assim ainda Mantido em sigilo desde sempre Mistério Mistério significa O projeto O plano Mistério de Deus Mistério é o plano da trindade De Deus Que sempre teve Para o mundo Para o mundo Para a humanidade Deus quando cria O mundo Quando nos cria Não cria à toa Nós Sempre digo Não somos fruto do acaso Não Somos fruto de uma obra Pensada Sabiamente pensada Planejada E também Executada Esse é o mistério Que Deus Mistério de Deus Plano de Deus Plano que deve chegar Cada vez mais A construção Do seu reino E reino em plenitude Todos juntos Participando da vida da trindade Toda a humanidade Toda a criação Participando da vida da trindade Salvos Salvas Por Deus O projeto de Deus Nos diz Que nós não fomos jogados Aí Não Não estamos jogados No mundo E diz Desde sempre Deus teve um plano Que foi sendo Revelado Aos poucos Chegou um momento E é esse o momento Do qual fala A palavra de Deus É que Deus Fez acontecer Aquilo que sempre quis Estar presente Aproximar-se De uma maneira Mais íntima A melhor maneira Possível da humanidade Está próximo de nós Deus Deus Por isso Por isso Decidiu Nascer em nosso meio Viver nossa vida Caminhar Pelas estradas Da Galileia Da Palestina Criar Criar Nasce 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 Deus Para poder agir No mundo Não age Sozinho Não Deus Sempre age Através De pessoas Sempre Já nos falou Aqui A primeira leitura Toda a história História antiga Do povo Do antigo testamento De outras culturas E nações Deus O espírito De Deus Sempre esteve Presente Desde o início De tudo Sempre Esteve presente Mas chega um momento Em que Agora Eu Quero Eu Deus Quero também Ser Uma pessoa Humana Eu dizia Como para tudo Deus precisa de gente Disponível Também Para essa E sobretudo Para este Acontecimento De sua presença Por isso Escolheu alguém Escolheu Maria O evangelho de hoje Nos relata isso O anúncio que foi feito Tu foste escolhida Tu foste escolhida Para participar Para colaborar Nesta obra Grandiosa Do projeto de Deus Salvador Da salvação que Deus tem Para oferecer A humanidade toda De ti Vai nascer Deus vai se fazer presente Tu vais Dar a luz Jesus Vejam Importante Para nós Isso Deus Não age Só Deus Precisa de colaboradores Sempre Precisou Precisa Hoje Também Precisou Antes Precisa Agora Encontrou Que o evangelho Diz o que Ele Se engraçou Ele Encontrou Graças Naquela mulher Aí ela É feito o anúncio Aceitas Ou não aceitas Mulher Apesar de nova Sábia Prudente O que Que ela faz Ela pergunta Ela não está Compreendendo Tudo Por que isso Por que eu Como isso vai acontecer E ela pergunta Mas me diga uma coisa Seu anjo Como é que isso vai acontecer Como é que eu vou ser mãe Se eu até agora Não tive nenhuma relação Com nenhum homem Sim Importante A pergunta Eu não estou entendendo Como isso Pode acontecer O anjo Resposta pronta Já Não se preocupe Essa é uma questão Para o Espírito De Deus É o Espírito Que vai agir Em ti É Deus Através do seu Espírito Que vai se fazer presente É obra dele Entendeu Mas não entendeu Direito Mas quando percebe Que a ação de Deus Que a obra de Deus O que é que ela diz Eis aqui A serva Do Senhor Eu aceito sim Eu estou disposta sim Eu estou disposta A gerar Eu estou disposta A dar a luz Vejam Que nós Temos aqui A figura De Maria Grávida Para este tempo agora Do advento E para o tempo Para as novenas Do Natal Maria grávida 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 de luz Para poder Dar a luz Dar a luz Ela responde Com coragem A este desafio Responde com coragem A este desafio E através Desta resposta Foi possível Deus se fazer presente Nascer Na nossa história E ser Além de Deus Também um homem E assim Chegará até nós Essa mensagem A possibilidade De participarmos Deste caminho Desta caminhada Seguidores e seguidoras De Jesus Portanto Importante para nós Isto Deus age Através de pessoas E aqui concretamente Através de Maria Como é Que Deus Vai continuar Hoje Agindo na história Precisa continuar Renascendo Sim Precisa Continuar É preciso que essa luz Continue brilhando E pessoas Que hoje Continuem Dando-lhe a luz Sim Quem Só pode ser Através de nós Por isso Aquela pergunta É importante Que nós Respondamos Eu Estou Hoje Eu Disposto Disposta Também A colaborar Eu Também Estou Disposto Disposta Como ela A ser Instrumento Nas mãos De Deus Hoje Instrumento Na mão De Deus Para que Deus Continue agindo Hoje Como é Como é que Deus Vai agir Hoje Agiu sim Através de Maria Mas e Hoje Como é que Essa luz Não é Descente Meus irmãos E minhas Irmãs Olhem É isto Que nós Isto Este mistério Da presença De Deus Que salva Que nós Celebramos No Natal Hoje Pela Manhã Eu estive Em Mojui Dos tempos Fui celebrar A missa Pela manhã Lá na Na matriz De Mojui Sempre faço Isso No terceiro Domingo De cada mês Cheguei lá Estacionei o carro Na praça Saí Olhei Para a praça O que foi Com que Eu me deparei Me deparei Com uma Figura Enorme No centro Da praça Imagine Que foi Figura De quem De Hein Papai Noel No centro Da praça Figura de Papai Noel Com os sacos Para os presentes Para poder Encher de coisa Aí Como eu vi Logo assim De sofrer Aquela imagem Eu me perguntei Tem presépio Aqui E de fato Tinha Ao lado A lateral Tinha um presépio São Uma imagem De José De Maria Do menino Da manjedoura Também grande E etc Porém Vejam Não estava No lugar Central Mas O padre Estava lá O presépio Sim Dizendo que Não estava Mas não estava No lugar O pingo Não foi Colocado No I Estava No lugar Errado Quem estava No centro Era Papai Noel Papai Noel Que não existe Nunca existiu Papai Noel Que é criado Para que? Para o mercado Para poder se vender Muito Para fazer propaganda De presentes Para nos iludir E iludir tantos Para irmos aos supermercados Aos shoppings E comprarmos O mistério Da presença De Deus Na história Do nascimento É Estar simbolizado No presépio Aí eu pergunto Pergunto Para vocês E na casa De vocês Tem Ou terá Um presépio? Será que lá Não já tem A figura Do Papai Noel? Será que não está Pendurado Por ali Em algum canto Já A figura Do Papai Noel? Não é isso Que nós Comumente Enxergamos Por todo canto Por aí E o presépio Para nos Trazer Essa realidade É o Senhor Da história É Deus Que se aproxima Vem Nós não cantamos Sempre vem Vem Senhor O Senhor Veio O Senhor Está aí E muitas vezes Nós não damos Contas Por quê? Porque substituímos Por outro Porque substituímos Por papai Mamã Sei lá Tantos Novas da vida Tiramos Aquilo que é Fundamental Que é o centro Que é Deus Que é Jesus Que é sim Maria Que dá a luz Com a participação Também de José Portanto Meus irmãos Minhas irmãs Esta deve ser A melhor Preparação Que nós devemos Fazer E podemos Fazer agora Nestes dias Já Às vésperas Do Natal Preparar Nossa casa Sim Preparar Nossa rua Sim Preparar Por que a novena Que vocês tem feito Durante todos Estes dias Para que é? Para preparar o que? Preparar quem? Para nós Nos prepararmos Prepararmos a nós Nossa família Nossa comunidade Para que? Para que renasça O Senhor já nasceu Para que renasça Na nossa vida Nas nossas vidas Nas nossas comunidades Na nossa família Na nossa sociedade Renasça Possa reluzir Esta luz Da salvação Se não Estamos todos Mascados na vida Se não foi isso Que nós celebramos Se isso Não for o mais Importante Agora Desses dias E da nossa vida Continuaremos Perdidos Como muitas Vezes Estamos Sem rumo Sem saber O que fazer E para onde ir Nós Cada um De nós Deve ter Essa consciência Se não tem Se pergunte Como Maria Perguntou Para poder ter Consciência Do que fazer Por onde ir Por onde caminhar Como nós vimos No domingo passado Como João Dando testemunha E sendo Sendo testemunha Dando testemunho De Jesus Sua presença Eu V... Jovem 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 Legenda Adriana Zanotto